O estágio supervisionado A lei que regulamenta o estágio supervisionado no Brasil é 11.788 de 25 de setembro de 2008. Determina em seu artigo 1º que estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior. No parágrafo 2º do artigo 1º a lei informa que o estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Complementa ser o estágio parte do projeto pedagógico do curso e que deve ser acompanhado por professor orientador da instituição de ensino e por supervisor por parte da instituição concedente. Brasil 2008 Para a lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 é obrigação das instituições de ensino superior a elaboração do termo de compromisso do estágio e do plano de atividades do estagiário. Assim como o devido acompanhamento de todas as atividades. Brasil 2008 O parecer CNE-CP28-2001 avos acrescenta que o estágio supervisionado pressupõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido no mercado de trabalho e um aluno. Por esse motivo, é chamado curricular supervisionado, Brasil, duas milésima primeira. Já Cunha e Cavalcante, 2008, definem estágio simplesmente como o período de prática que um aluno exerce para cumprir exigências do currículo acadêmico. Pode-se entender o estágio como um momento de reflexão, é necessário repensar as práticas a fim de melhorar o desempenho como profissional. Rodrigues E as assimilações exercitadas na prática, em última análise, o estágio facilita a introdução do estagiário no mercado de trabalho, Proporcionando rica convivência profissional, segundo os autores. Trejo 2016 Também corrobora a afirmação ao afirmar que o contato profissional no estágio favorece a transição entre a academia e o mercado de trabalho. Goia 2017 Reforça a visão e esclarece que o principal objetivo do estágio supervisionado é facilitar a transição do estudante de uma vida acadêmica para a vida profissional. Na perspectiva de Souza Neto, Sarte e Benites, 2016, o estágio é, no âmbito da iniciação profissional, uma oportunidade de pensar a universidade como lugar de formação. Uma estrada de mão dupla entre docentes e instituições formadoras, professores e estudantes para Araújo, 2017. A experiência do estágio supervisionado no campo docente se traduz como o momento em que a aprendizagem profissional se materializa, permite compreender a instituição escolar. A medida que são inseridos em situações concretas do fazer pedagógico, é o contraponto entre a teoria e a prática. Calil 2015 Acredita que o estágio supervisionado permite a experiência do aprender fazendo no mundo real dos negócios, para o autor. O estágio proporciona a construção de um link entre a teoria e a prática. Paragóia 2017 – A prática do estágio supervisionado é fundamental em todas as áreas do conhecimento. Sem a experiência do estágio supervisionado, torna-se difícil para o estudante selecionar a área mais adequada para sua atuação. Ferreira e Reis – 2016 – destacam o papel do supervisor do estágio como fundamental para o êxito no processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, para a formação profissional do educando. Para os autores, somente a união e o constante diálogo entre todos os envolvidos no processo, instituição de ensino, orientadores, coordenadores de estágio, estagiário e supervisores, podem proporcionar o sucesso da supervisão. Araújo – 2017 – Nota que o supervisor do estágio deve ser um facilitador e orientador de todo o processo de estágio para enriquecer e contribuir para a formação dos futuros profissionais. Após a análise dos conceitos apresentados neste capítulo, formulam-se as seguintes observações. A. As universidades que ministram os cursos de arquivologia precisam estar alinhadas com as novas exigências e mudanças do mercado de trabalho. Municiando – educando de instrumentos para lidar com todas as expectativas enfrentadas por ele como o novo no mercado de trabalho. B. O estágio supervisionado, se bem direcionado. Pode funcionar como facilitador da entrada do profissional no mercado de trabalho, minimizando as dificuldades encontradas por ele. Também pode proporcionar ao educando um repensar profissional. A. As universidades – 90% de transporte – 90% de transporte – 76% 100% de transporte –�